Você resolveu furtar uma furadeira, rapaz? Você trabalha aqui, é marceneiro? O que você faz? Você não fala não, cara? Oi? Você fumou o que, cara? Você usa droga? Qual droga você gosta de usar? Você vai responder os casos que eu tenho por mim. Você usa que droga? Pasta base. Pasta base, ele fala, eu achei que você era mudo. Por que você foi furtar aquela parafusadeira? Por que não, só comprei, senhor. Você comprou? Espera aí, só fica nele aqui então. Vou perguntar se ele pagou pela furadeira para o senhor? Não, por mim não. Ele entrou na casa do senhor, né? Serraleria. Ele entrou lá? Ele pegou sem pedir para o senhor? Não, sem pedir. Alisson, você está mentindo para quem, cara? Para ninguém. Acabei de falar com o dono da furadeira, falando que você não comprou. Como você comprou? Eu comprei de outro rapaz lá na rua. De outro rapaz? Não. Fala a verdade. Ué, estou falando. Você comprou para que ela? Para me vender. Espera aí, que papo furado é esse? Você comprou uma furadeira para você vender, ou seja, você revender ela. Você pagou quanto por ela? R$30,00. E você revender por quanto? R$50,00, R$100,00. Que isso, rapaz? Você fez curto no Sebrae, né? Você é bom empreendedor, mas você está errado. Você tem que ganhar pelo menos 100% de margem de lucro, cara. Você está ganhando pouco. Se você pagou R$30,00 e você vai vender por R$50,00, você está ganhando só R$20,00, mas é pouco, não é não? Hein, Alisson? R$50,00? Você falou R$30,00, hein? Ih, é R$30,00. Fala a verdade. Os caras estão falando ali que você falou a tua história. Não, eu paguei R$30,00. Eu falei que eu paguei R$30,00. Por que você está suado, cara? Aqui dentro tem um ar-condicionado, está fresquinho. Hã? Você tem quantas passagens, Alisson? Três passagens. Do quê? Do Maria da Penha e um 157. Você roubou o quê? Carro? O que você fez? É carro. A mão armada, apontou a arma para o cidadão lá, falou vagabundo, sai do carro, esse carro é meu, foi isso? Não. Falou, falou vagabundo, sai daí, perdeu, perdeu, não foi assim? Como você fez? Fala aí. Agora vamos pelo outro crime lá. Você gosta de bater em mulher, então? Eu não. Ué, você respondeu para o Maria da Penha, você bateu em quem, então? Eu não bati, eu apanhei. Cara, você falou que está respondendo, respondeu pelo crime Maria da Penha. Mas se você apanhou, por que você deve ter levantado a mão para a mulher, né? Não. Como que foi, então? Hã? Você está com sono? Eu estou. Você usou bastante droga esse carnaval, né? Não. Nenhuma? Não. Você trabalha do quê, cara? Eu sou um morador de rua, não trabalho nada, não. Você trabalha, você queria comprar uma furadeira para revender, você é comerciante, pô, não é não? Fala a verdade, você entrou no comércio do cara lá para pegar essa furadeira, né? Fala a verdade. Então, de quem você comprou? Vamos atrás do cara agora. Hã? Está arrependido? Estou. Está nada, rapaz. Isso aqui não vai dar em nada, não. Um furdo desse aqui, besteira, aquele não fica preso, não. Você vê aí, está com o chinelo caro aí, a roupinha. Esse chinelo aí, você pagou quanto nele? Não paguei nada. Roubou também? Estava falando que eu roubei, hein? Se você não pagou nada, vai, se você me perguntar essa camisa aqui, eu paguei um preço por ela, por isso eu tenho. Agora eu estou te perguntando o chinelo que você tem, que é caro. Você falou que não pagou nada, então você roubou. Você conseguiu de quem a chinela, hein? O meu pai. Seu pai. O bom pai dele, né? O bom pai dele, né?